voltamos a apresentar via da moda mais novidades aqui no nosso editorial é isso mesmo sabe que maria chique acessórios está se tornando um conglomerado de peças únicas e de marcas de extremo bom gosto uma dessas grandes marcas que é exclusiva da maria chique acessórios aqui em cascavel é estela jeromino estou falando exclusiva porque daí você sabe se você quer estela jeromino que você vê num editorial numa matéria de moda na vogue na hélio na estilo que sabe que estela jeromino é aqui em cascavel com a maria chique acessórios e ela acaba de lançar duas famílias é de peças na verdade é uma família a solis mas que ela veio em dois banhos no prata e no dourado as mesmas peças é uma família pequena mas com pedras luxuosas maravilhosas peças delicadas e parecem verdadeiras joias e é isso que a gente vai estar mostrando pra vocês olha este colar olha a beleza dessas peças olha são galhos e aí cravejado de cristais esvaróvis com lapidações diferentes e aqui nós temos o brinco pequenininho que você pode estar fazendo uma composição com esse colar ou você pode jogar a pulseira olha só a gente tem a pulseira aqui olha que peça linda com o anel olha o luxo disso ou você pode usar tudo né porque são peças pequenas e aqui nós temos uma versão do colar menor olha que peça menor mais delicada isso aqui no peito se ajusta fica entre os seios olha a delicadeza e aqui uma outra versão de brinco olha aqui vou colocar os dois para vocês terem uma idéia esse é um pouquinho maior e um pouquinho menor e aqui nós temos uma pulseira diferente também olha um pouco menor isso aqui você pode colocar três se você gosta de várias para dar um efeito maior e aqui nós temos mais peças olha só esse aqui é um colar solitário digamos assim para aquelas pessoas que gostam só de um fio olha que peça bonita e aqui na frente a gente tem a ponteira e o anel olha esse anel já é a pedra dele é um pouco maior mas é um anel discreto e aqui nós temos o brinco já um pouco mais longo que faz às vezes dessa família aqui olha se você quiser usar com o colar e aí o anel com uma pedraria um pouco maior olha só isso aqui olha bonito né e aqui do lado nós temos um brinco longo olha esse de franja olha que peça maravilhosa e aqui tem o anel já com uma pedra gigante ea pulseira a pulseira pequenininha né a pedra mas olha a delicadeza o trabalho design dessa peça olha que produção bonita pulseira anel e esse brinco longo e aqui nós temos uma versão dele pequeno com as pedrarias em outras cores olha só o brinco menor esse um pouquinho maior e aí tem o anel e as pulseiras e nessas mesmas versões a gente tem aqui daí a linha em dourado olha só dourado enche os olhos né eu pelo menos acho maravilhoso fico dividido se pudesse mostrar e os dois olha esse brinco de franja que a gente mostrou agora pouco o anel ea pulseira e aqui nós temos a versão dele menor olha o brinco menor e esse aqui um pouquinho maior agora olha este brinco aqui que a gente mostrou agora pouco no dourado no prata e olha a pulseira que faz a combinação perfeita olha isso e aqui nós temos essa produção do colar solitário longo né com o brinco que é uma ponteirinha e o bracelete agora olha essa peça aqui me diz o que é isso olha que peça maravilhosa olha isso a pulseira o brinco e o colar e olha esse anel olha a lapidação desse cristal tudo svarovski e aqui nós temos o colar um pouco maior no dourado aí a mesma proposta né tem a pulseira que é um bracelete e daí tem o anel e o brinco pequenininho produção completa gostou isso aqui é só uma pitadinha para despertar o seu desejo para você saber que toda semana chegam novidades na maria chica acessórios ou de uma marca ou de outra marca nós estamos mostrando essa semana essa linha aqui da estela jeromine porque dia 2 semana que vem na terça-feira ela está fazendo um evento mega evento no showroom em são paulo onde ela está comemorando 10 anos maristela com certeza vai estar presente já trazendo mais novidades que ela vai estar lançando mais uma linha que se complementa com essa aqui que já é o alto verão e vai ter muita coisa bonita você vai ver nas grandes revistas de circulação nacional porque sempre que a estela faz uma festa um lançamento grande tem sempre muita celebridade muita gente de peso a nível nacional e maristela sande vai estar lá porque nesse dia vai ser lançado mais duas ou três coleções e ela vai estar trazendo todas essas novidades gostou não para por aí já já vem mais novidades marcas novas peças diferentes para deixar você que curte acessório mais elegante mais sofisticada com peças únicas da maria chica acessórios tchau